ae a população boa do meu brasil e vamos começando mais um vídeo aqui no canal ex-suntos e hoje a gente vai comentar o quarto episódio do anime pokémon junto com o star vem para cá ae 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 a gente vai comentar então o suspiro do berthic bom quais de seus amigos estão indo a ver um lugar onde os magicarpes escalam tipo uma cachoeira sim a cachoeira dos magicarpes não é a primeira vez que ela aparece a gente sabe que em um dos episódios aparece um episódio dizendo qualquer coisa assim de cachoeira com magicarpes só que chegando lá na cachoeira eles viram que a cachoeira estava... congelada então a Ashwat e Pikachu tentam quebrar aquele gel que estava ali só que sem... não sem efetividade né porque ficaram lá tá 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 tá... o Pikachu utilizar a calde de ferro e o Ashwat lá com a concha com a concha assim tá 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 tem nada aí o Ashwat escorrega , ''vuuu'' e a concha sai voando e lá vão eles atrás de conseguir a concha de volta Só que lá onde tinha caído, um pokémon pegou a concha. Exatamente. O Beartic. O Beartic pegou a concha. Daí o Wess está lá procurando a conchinha do Oshawott. Quando o Beartic chega e dá assim, né? O Oshawott pega o Wess, claro, que é amante dos pokémons. Tem uma coisa, inesperadamente o Beartic congelou o pé de todo mundo. O Beartic assustou e deu um suspiro de gelo. O suspiro de Beartic, ele se assusta e foge. Exatamente. E quando ele foge, ele vai congelando tudo que ele vai passando. Exatamente. Daí o Wess mandou o Teloflame, que é o segundo pokémon que a gente vê, né? Desse episódio. Desse episódio. Desse episódio. E o Teloflame mandou utilizar o corpo Thumb Jump. E daí vai... O Wess, ele tinha visto que o Beartic estava meio triste. Entendeu que ele estava triste. Então ele quer saber o porquê. Vai atrás de encontrar o Beartic de novo. Exatamente. Daí a Brock e Misty vão atrás. Aí para abrir o caminho de gelo que o Beartic foi fazendo. O Wess também trouxe o Snorlax. O Incineroa. O Brock usa Florettors. E a Misty e o Starman. Todos eles vão quebrando aquele giro para tentar chegar até o Beartic. E daí o Teloflame estava lá atrás do Beartic também. E encontraram muitos pokémons congelados. Por isso é que aquela floresta não tinha pokémon nenhum. Só tinha o Beartic lá. E porque todos os pokémons foram obrigados a fugir. Se não seria congelado. Exatamente. Se ficasse lá virar cola. Daí o Wess mandou o Incineroa do que já vai ser o Fire Blast. Que é uma explosão de fogo. Uma explosão de fogo. E para tentar salvar aqueles pokémons lindos todos ali. E todos saem e fogem. E aí o Wess e o Brock perceberam que o Beartic não estava querendo congelar todo mundo. Estava fazendo aquilo ali sem querer. Sem querer. Então quando ele estava assustado. E o Kyuren. Ele é mencionado aqui pelo Wess. Ele fala que esse congelamento todo que o Beartic está fazendo lembra do Kyuren. Que tem nos outros. E oferece-se para treiná-lo. E nisso ajudá-lo a controlar os seus poderes. E daí o Wess diz. Olha vamos treinar. Bora. Acho que ele começa assim outra vez. Com coisas e os Pikachu. E o Pikachu. E o Osama por lá. Bora. 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 E o Beartic começa a tentar fazer assim. Um cristal. Isso. Vai concentrando. Vai concentrando. 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 Mas... Escondiu. Então deu errado de novo. Que congelou o Wess e todo mundo de novo. E lá vai ensinando. Escondiu lá outra vez. Escondiu lá. E isso se repete por umas duas ou três vezes. É. Aí sim. Eu acho que o Wess e o Watt tenta ensinar a cadeia hoje. O... É aqui. Ali. Aí o Wess e o Watt vai... O Watt faz assim. Pega a concha. Pega a concha. Pega a concha. Chega ao pé do Cois e faz assim. E o Watt, o Watt que entende que é tipo... Ele tentar fazer aquela esculturazinha. Do... Do Cois. Como se fosse uma medalha. E ele vai conseguindo fazer. Exatamente. Ele tá ali. E o Wess. Bora, bora, bora. Tu consegues, tu consegues. Quando ele já tava ali mesmo quase. Buf. É estrangeiro. Estrangeiro de novo. Estrangeiro de novo. Lá vai esse anual outra vez. Fire blast. Vai entender. Ah. Desanimado por falhas constantes. Por causa que tá sempre congelado toda a gente. Ele corre pro meio do... Do... De um lago congelado. E começa a gritar bastante. Em mandar o seu saco de bafo. Agora que ela só congelava tudo mesmo. Exato. E tá ali... A libertar da sua fúria. As suas frustrações. Quando o Wess vai atrás. Corre atrás dele. De repente o chão começa a quebrar. E... Desabam. E eles desabam. Isto é... Isto é um lago. Mas não é como aqueles lagos que só tem a superfície. Congelado. Ele estava totalmente congelado. Ou seja. Ele fez um... Cunhasco. Digamos assim. Eles caem dentro do cunhasco. Direito. Daí o... O Wess está magoado. Na perna. O Pikachu fica... Ah. Não. Tá lá com o Pikachu e o Asalot. É. Pikachu e o Asalot. E... O Bioti... Ficou ainda mais triste por ter trazido ainda o... 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 O O... O O Bioti que... Fala para o Oze subir nas costas dele. Que vai escalar... Subindo... As paredes. Pra chegar la na superfície de volta. Aí ele começa a escalar Mas ele começa a cair Agora ele começa a ir aí que acontece uma coisa Mas calma Brock e Misty ainda vão lá atrás Ver onde a coisa aflita E começam a ouvir Ou seja, eles sabem que está A subir alguma coisa Só que não sabem se está a vir com o West Então eles estão realmente preocupados E daí O Biotic ele escorrega Escorrega e cai Cai um pouco Mas aí ele vai e usa o seu poder Assim na parede E consegue ir Uma escadaria Consegue fazer uma escadaria com Consegue fazer um degrau Um degrau Aí o West vai para a Miss Faça mais um lá do outro lado E vai E ia escalando Desses degraus Que ele ia fazendo Degraus? Fazendo um degrau assim Outro degrau E assim ia subindo Era zero grau que era congelado É Vai É mais o quê? Aqui uma plataforma de gelo É a estilogia E fala vai 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 Daí chegam cá em cima Já Todos seguros O Brock começa a tratar Ali do West Fazendo um curativo O mais rápido possível E o Pronto e passa assim a cena É passa assim a cena O Biarque Através a tentar fazer Controlar os seus poderes E os pokémons da floresta Vão lá ver se vai dar certo E ele tentando fazer uma concha Está ali Está ali a moldar A moldar a concha E consegue fazer a concha perfeita E aí assim que o Oshawashi Ele vai E o Oshawashi faz assim E ele Uma medalha Por ter conseguido Ou seja, temos um Oshawattado Por aí no mundo Pokémon E vários outros pokémons Por quê? Os pokémons ficaram assim meio O senhor gostou da ideia Ficaram assim meio Será que é o segundo? Será que não? E daí o Biarque Pronto Sai de lá com as mãos Achei a banata Também quero Também quero E o Biarque Vai conseguir fazer Perfeitamente Acabando mostrando Para todos eles Que sim Ele está conseguindo Controlar o seu poder Que agora Não é mais tanto perigoso Mais E aí A Cachoeira Descongela Biarque se juntou Os novos amigos pokémons Para assistir A Escalada Da Cachoeira De Magikars Esse então é o episódio Eu gostei do episódio Uma história de superação Do Biarque Que não conseguia Controlar seu poder Fazia tudo Se congelar Toda a sua volta Assistendo os pokémons Ele tentava lá Como a gente diz Controlar seu poder E acabava explodindo Aí chegou lá Ajudou Com seus pokémons E naquela Parte de superar Tem que subir lá Pra cima de volta Ele conseguiu controlar Seu poder De volta E conseguiu Trazer até Os seus amigos pokémons Da floresta Ali de volta Ele conseguiu A colchinha Então foi bem Uma história bem bonitinha E emocionante até É Então neste episódio Aqui vemos os pokémons No ar Oshawatt Teloflame E falta um Snorlax Snorlax É E o Snorlax Snorlax O Snorlax só apareceu assim Porque como o Biarque Que estava congelando todo mundo Então os que mais apareceram Estavam frio E se não era pra descongelar Exatamente E o Oshawatt Pra dar aquela coisa Ah o Oshawatt era Quase um professorzinho ali Do Biarque Pra aprender a controlar seu ataque Uma coisa que a gente também esqueceu de falar É que a primeira tentativa Foi o Foi com o Pikachu Que ele tentou fazer Bem Neste episódio Fipe Rock Team Não aparece Não aparece Não apareceu Bom E este então É o quarto episódio Dos onze Então faltam agora Sete episódios Pra este Nos mostrar o que Seu Mestre Pokémons Até agora não Tá claro Pra mim Se coloca este episódio Do Biarque Do Biarque Era um episódio Com o outro igual Ok Ainda continuo a dizer a mesma coisa É amar os Pokémons Ah e a Latis está lá olhando Ah sim O Latis Uma coisa que a gente já entendeu É que o Latis vai aparecer sempre no fim Lá olhando Eu acho que vai ser assim Até o último episódio De quando acontecer alguma coisa Até o último episódio Vai acontecer alguma coisa Assim Um evento muito Forte como Ah vai haver um filme não 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 teve filme no ano passado Não teve filme no ano passado Mas também não acabou as jornadas Não Mas é todo ano que tinha filme Também Mas não acabou as jornadas Então tipo não vale a pena também estar a fazer um filme Enfim Não houve um filme É como uma coisa Há dois anos atrás Ou três anos atrás Mas não houve um filme E o ano Não teve Até o ano passado Teve filmes todos os anos Só o ano passado Que não teve E teve um ano Que teve dois filmes Que foi o do Mewtwo Contra-Ataca e o Mewtwo Junto com o Detetive Pikachu Isso Pronto Mas eles estão a fazer o Detetive Pikachu 2 Por isso É que vai demorar um pouco mais Ok No próximo episódio Temos A Volta do Esquadrão Esquerno E eles estão de Power Rangers Power Rangers Né Também tem a volta do Charizard e do Bulbasay Então é É Os primeiros Né Charizard Pikachu Bulbasay Esquerdão Tanto Tanto O primeiro 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 Como é O primeiro O esquerdo Só isso Sim Porque Kanto continua a ser uma das minhas Favoricas mas a minha fábrica que eu vi quando era mais pequena mesmo, toda, 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 foi Jotô, então a minha boa ideia é Jotô. Um dia eu conto a minha história de Pokémon aqui, ela teve muita receita vira-lotas, mas eu também, então os canais lá cancelavam o anime, voltavam a pôr, cortava no meio, colocava já outra temporada, era uma coisa assim, até que recentemente, entre aspas, para aí há uns 50 anos, não, nem todas, não tem todas as temporadas, só tem o Indigo, o Master e o Master. Os Jotô e o Jotô e os Jotô e os Jotô e os Jotô e os Jotô. Então, meus irmãos, ficando por aqui então e até o próximo episódio de um anime Pokémon e o próximo vídeo aqui no Colégio Santos. Tchau, pessoal! Tchau!